Eu vou contar pra vocês que vocês ganharam na loteria. Mas como assim, Rafa? Como que eu ganhei na loteria? Gente, o negócio aqui é o seguinte. Eu tava lendo uma matéria no g1.com e essa matéria, ela diz o seguinte. O aumento das pessoas que estão jogando na loteria foi de, sei lá, quantos por cento. Que estão apostando na loteria foi, sei lá, de x por cento. Então teve um número muito grande durante a pandemia agora de pessoas jogando na loteria. E o que essas pessoas estão tentando ou estão fazendo? Elas estão contando com a sorte pra resolver os seus problemas de vida, problemas financeiros. E tudo bem, nada de errado com isso, a gente contar com a sorte. Mas será que só a sorte vai ajudar a gente? E você, nesse momento de pandemia, teve a sorte? Ou está tendo a sorte? Não sei, depende aí. Tem pessoas que já estão trabalhando na rua, tem pessoas que ainda estão trabalhando no home office. E pra essas pessoas que ainda estão trabalhando no home office, elas têm a sorte. Elas têm a sorte com os seus cães, de estar com os seus cães, de estarem com os seus cães durante o maior tempo. E é aí o ponto-chave. Quando a gente fala, Pô, Rafa, beleza, ganhei na loteria, vou ficar aqui mais com o meu cachorro. É isso que eu estou querendo dizer. Você teve a sorte, né? De poder estar mais tempo com o seu cachorro. E aí? O que você fez com o seu cachorro nesses momentos que você ficou com ele? Você, beleza, usou da sua sorte e aumentou os comportamentos bons do seu cão? Ou não? Você potencializou, aumentou os piores comportamentos do seu cão? Tipo, hiperapego. Tipo, latidos excessivos. Muitos cães com pessoas mais em casa latiram mais. Muitos cães com as pessoas mais em casa, sem poder sair, e tudo isso tem um porquê também da falta de gasto de energia, destruíram mais coisas. E você, nesse momento de sorte com o seu cachorro, né? De ganhar, pô, você ganhou na bateria, né? Tá vivo e tá dentro de casa. Você utilizou esses momentos pra treinar o seu cachorro? E aí quando eu coloco essa palavrinha, treinar, já vem na cabeça de vocês. Ai, meu Deus, que saco. Gente, baseado em estudos, tá? E muitos dos estudos que eu sigo aqui, e que eu leio, e que eu aplico, e que eu descubro... Bom, muitos desses estudos, eles não são estudos nacionais, tá? Eles são estudos produzidos e feitos por treinadores, veterinários, comportamentalistas, de fora do Brasil. E a gente precisa entender que fora do Brasil é um outro tipo de vida que as pessoas levam, e tentar pegar aquele estudo de lá de fora, que é mais atualizado, trazer aqui pra dentro, e quando a gente traz aqui pra dentro do nosso Brasilzão, entender o que a gente pode fazer. Dentro desses estudos, eles falam sobre tempo de treino com o seu cão. Já falei muito pra vocês sobre a cultura do adestramento fora do Brasil. Ela é completamente diferente da nossa cultura aqui com os nossos cães, tá? A nossa cultura é mais uma cultura de apego, e a cultura do adestramento fora do Brasil, na parte europeia principalmente, é uma cultura de cão, de um cão esportista, né? Essa é a cultura do cão lá. E, então, o que as pessoas fazem? Ou, né, é indicado por esses estudos quando a gente fala em treinamento. Treinar o cão 25 minutos por dia, dividido em 5 vezes. Então, seria 5 vezes 5 minutos. Mas aí você pode falar pra mim, caramba, Rafa, eu não consigo, pra quem, principalmente agora, pra quem trabalha, né? Pra quem tá trabalhando, tá saindo de casa na pandemia, não consegue 5 vezes no dia treinar o cachorro 5 minutos. Mas você que tá aí dentro de casa, que tá trabalhando home office, eu sei, você consegue. 5 minutinhos, 5 minutinhos 5 vezes por dia. 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos antes do almoço, 5 minutinhos depois do almoço, 5 minutinhos à tarde, 5 minutinhos à noite. E se você falar, ah, Rafa, beleza, mas eu não tô nessa situação, eu já tô trabalhando na rua, eu preciso trabalhar, eu preciso treinar. O que que eu faço? Bom, então entendemos, nós temos 25 minutos, pra treinar o nosso cão, dividido em 5 vezes. Se a gente acordar, 10 minutinhos antes de manhã, 10 minutinhos antes, e treinar o nosso cão, 10 minutinhos, 8 minutinhos, 7 minutinhos, que a gente acorde 10 minutos, escova o dente, lava o rosto, treine 5 minutinhos de manhã, e a gente treinar, mais 10 minutinhos à noite, a gente vai ter treinado mais de 50% do indicado pelos estudos europeus. É melhor você fazer do que você não fazer nada. Sabe uma das coisas que eu já falei pra vocês? Feito é melhor que perfeito. Não, não. É melhor você fazer o que é isso, que eu já falei pra vocês. E eu já falei pra vocês, Então,